E aí pessoal, por bem com vocês. Aqui quem fala é Eduardo e hoje a gente vai fazer areia cinética. Eu vou falar o que a gente precisa. Cola, detergente, um pote de vidro, um pótão de areia, uma colher desse tamanho e dois palitos de madeira desse tamanho também. Então bora lá. Vou ajudar vocês aqui, vou falando o que vocês tem que fazer, beleza? Primeiro olha aqui o que cola. Isso, eu vou explicar pra vocês o que vocês colocam. O que eu vou? Primeiro. Primeiro, de frente da slime, a areia cinética, ela vai em pouca cola e a cola tem que ser transparente, que é essa cola que tá na frente de vocês. Então primeiro a gente coloca a cola, não precisa da colher ainda. Já sei, sabe por que não precisa de branca? Porque daí não vai ficar branca, exatamente. Então vai lá, coloca toda essa cola cinética, é mais ou menos meio potinho de cola. Você fala que tá bom? Tá bom, pode. Não, tudo isso daí, pode colocar tudo isso. Faz de pertinho, Alice, pra não cair fora. Eu vou precisar do palito. Cadê o seu palito? Isso aqui. Aqui. É só pra eu botar tudo. Pega o seu palito também, Alice, faz doido, ó. Oi, é conta cola, produção, que você botou? Conta cola, né? Isso, agora a gente coloca o detergente. Esse daqui. Isso daí, tem que colocar todos esses detergentes. Só um pouquinho também, né? Tá bom. Não, mas pode por tudo. Eu já deixei separadas as medidas pra vocês. Ah, eu acho que eu vou ter esse daqui. Isso. Agora mistura, né? Agora vamos lá. O seguinte da cola cinética, da areia cinética, qual que é? Mistura tudo. É você colocando areia de pouquinho em pouquinho. Mas por aí você tem que misturar isso daí. Pode misturar, mistura mais. Olha, olha. O meu tá ficando bagulho, né? O meu tá ficando bagulho, né? O meu tá ficando bagulho, né? O meu tá ficando bagulho, gente. Olha a minha... Isso que a gente tá usando não é o detergente. É sabão de lavar roupa líquido, tá? Sabão líquido. O que é? Sabão líquido. É, sabão líquido. Tá bom? Se for da marca Ariel, dá mais certo. Agora cada um de vocês vai pegar a colher que eu coloquei aí e vai colocar uma colher de areia. Bem devagarzinho. Não, mas pode encher a colher. Isso, coloca isso aí, Alice. Isso, coloca e mexe. Mexe bastante agora. Eu também. Olha o meu. Não, coloca pra não cair isso. Mais um. Olha o meu, eu tô ficando perfeito. Pronto? Pode, pode mexer agora. Fica preto mesmo? Fica preto mesmo, pode mexer. A areia, pra fazer areia cinética, ela tem que ser bem sequinha. Pode colocar no forno ou deixar no sol, sacando. Mexe bem, mexe bem, mexe bem. Olha, a gente não quer deixar no sol. Não, ainda não. Já deixei no sol. Coloca mais um pouco de areia ali, Alice. Deixa eu botar... Só pegar na mão, pai. Uhum. Olha, olha o dedo meu, cantando ali. Meu pai, Jetsu. Esse é o segredo. Jetsu. Pode colocar mais ali. Pessoal, se você for fazer isso aí, com um negócio de lavar roupa, tem que pedir pro papai, né? Não tem problema, coloca em cima da mesa, pra vocês mexerem, Alice. Tira do pote. Vou fazer assim, ó. Vai ser melhor, ó. Olha como a areia tá mole. Já a areia é pra ser mole, né, pai? Uhum. Faz igual a Alice, ó, Dudu. Tira tudo pra fora do pote. Agora, também. Dá, dá o pote aqui pra mim. E agora vocês mexem aí em cima. Tu acham que tá precisando de mais areia, Dudu? Não. Eu não tá precisando. Pessoal, é muito nojento. É quando você começa a mexer um pouquinho nojento, mas agora... Agora, gente. Agora, a areia é. A areia é. Gente. Vai. Pode ir? Olha. 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 Vou dar carinho nela. Parece um pouco. Vou dar carinho nela, ó. Uhum. A Alice faz assim que nem eu, ó. Dá carinho nela pra tirar o excesso de areia. Vocês acham que eu preciso de mais areia? Eu não acho que sim, né? Ou não? Não sei. Vê aí a textura. Se tá boa. Eu gosto de pegar a pedaça. Não, tá areia cinética mesmo lá. Também deixa o seu like. Olha, olha o que eu vou fazer. Vou fazer uma mágica. Sim. Ó. Eita. 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 Olha. Eu vou fazer uma mágica, pessoal. Quando você vem e passa a mão, olha o que acontece. Passa a mão. Passa a mão. Passa a mão. Ah, você que tá indo do outro lado. Passa a mão. Passa a mão. Passa a mão. Ai, eu gostava de fazer esclareia. Olha. Gente, olha o meu. Coitado dos dois. Vamos trocar isso? Vamos. e aí e aí eu vou fazer o meio um e aí 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 eu vou fazer um e aí e aí e aí e aí e aí e aí Deixa apagar tudo, deixa apagar tudo, pessoal, olha como está na areia. Aperta toda assim, faz uma boa loja de areia, é isso? Tá, vou fazer também. Então faz, faz uma boa loja de areia. Eu vou fazer uma árvore, uma árvore de Natal. Uma. Vou fazer uma bojinha então. Uma. Ainda bem que quando ela ficar dura, é que nem massinha, quando você usar muito fica dura, né? É, não, mas essa vai demorar um pouco para ficar dura, vai dar para vocês brincarem ainda com ela. Pegar até o pote para guardar depois. Gente, olha como está ficando essa altura. Olha como está ficando. Olha como está. E você aí de casa, se você tiver vontade de fazer, é muito fácil de fazer. Só você comprar os ingredientes que você tem, é se você comprar. Né? É. A gente é irmão, né Dudu? Eu vou... Aiu? Ou? 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 Ouuu? Ou? Ouuu? Ou? Oiii? Oiii, que fodiiiiu? É mais difícil pegar, você faz a forma e você tira, a forma tá aqui, ó. É mais difícil você empurrar. Gente, olha papai! Olha, que legal, ficou bem bonitinho o ursinho. É, deixa eu deixar aqui pra eu fazer mais. Ó, eu vou fazer uma bola. Eu vou fazer um, 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 um. Olha, gente. Olha, gente. Então, pessoal, esse foi o final do vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixe seu like, inscreve no canal, segue a gente no like e no Instagram, no Facebook e na redes sociais. Então, falou! Boa noite! Tchau, tchau!